Música Cara, tu viu o filme que vai sair de novo da Marlo? Não gosto de filme de herói Como tu não gosta? Eu não sou obrigado a gostar de todo tipo de filme, tenho certeza que você não gosta de algum Eu gosto de todo tipo de filme, de gênero diferente de filme Sei lá, tem um lance nos filmes que me faz identificar com o personagem e me leva para outros países e outros mundos São só filmes, cara E desenho animado tu me deve gostar Claro que gosta O que? É uma coisa de criança? Nada dessas ideias aí que animação é coisa de criança A animação é feita para toda a família e ela mexe com cada um de uma forma Por exemplo, Steven Universe Tem um amadurecimento de personagem em vários temas relevantes para a sociedade atual É incrível, é genial Mexe com uma pessoa, mexe com a criança e tanto com a Du Além de ter vários temas relevantes que é abordado de forma leve A animação é só mais um meio de contar história, não necessariamente é para criança Sei lá E tu não gostava de nenhum desenho? Como será que é? Pô, eu gostava de Shrek Padrinhos mágicos Sei lá Tenho certeza que você pegaria eles hoje para assistir e você vai ver de outra forma Começando Começando Tchau 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 Tchau